Hoje tem Atlético em campo pela Copa do Brasil. O adversário é o São José de Porto Alegre. Foi contra um gaúcho que o Dragão conquistou uma de suas principais classificações na história da competição. Mas também foram eles que em 2016 pregaram uma peça na equipe rubro-negra. Aproveita que você já está por aqui e se inscreva no nosso canal Futebol de Goiás no YouTube. E fique por dentro das principais curiosidades sobre a história do nosso futebol. O retrospecto de Atlético e São José marca um único confronto na história. Justamente a partida de ida da Copa do Brasil, terceira fase, que aconteceu em março. Vitória do Dragão por 2 a 0 sobre o São José no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. O retrospecto contra times gaúchos na Copa do Brasil marca cinco jogos. Com duas vitórias atleticanas, um empate e duas vitórias das equipes do Rio Grande do Sul. Em 2008, o Atlético eliminou o Grêmio, mas em 2016 foi eliminado ainda na primeira fase pelo Ipiranga de Erechim. Ao longo da história, o Atlético marcou sete gols contra equipes do Rio Grande do Sul e sofreu sete. O histórico geral da equipe rubro-negra na Copa do Brasil marca cinquenta e cinco jogos, com vinte e quatro vitórias, 21 derrotas e dez empates. Ao longo de sua participação na Copa do Brasil, o Atlético marcou setenta e sete gols e sofreu sessenta e nove. A primeira vez que a equipe rubro-negra esteve em campo pela competição foi no jogo contra o Tiradentes, no dia 19 de julho de 1989. No estádio Mané Garrincha, o Atlético perdeu por 1 a 0 e o gol da equipe brasileira foi marcado por Moura. O último confronto foi justamente contra o São José, adversário desta quinta-feira. No dia 11 de março de 2020, o Dragão venceu por 2 a 0 com gols de Nicolas e Renato Kaiser. Os destaques do Atlético ao longo da história na Copa do Brasil são os artilheiros Juninho, que marcou oito gols, Robson, que marcou sete e Marcão, que balançou as redes adversárias por seis oportunidades. Quem mais jogou pelo Atlético a Copa do Brasil foi o ex-goleiro Márcio, que disputou quarenta partidas. Na sequência, aparecem Gilson com vinte e sete jogos e Juninho com vinte e cinco. Em Porto Alegre, palco do confronto desta quinta-feira, o Atlético já disputou doze partidas. Venceu uma, perdeu sete, empatou quatro. Na capital gaúcha, o Dragão marcou dez gols e sofreu vinte e cinco, em três estádios. No Estádio Olímpico, no Beira Rio e na Arena do Grêmio. Uma curiosidade é caso se classifique sobre o São José, será a segunda vez na história que o Atlético elimina três adversários em uma edição da Copa do Brasil. A outra vez que isso aconteceu foi em dois mil e dez, quando o Dragão deixou para trás. O Açú do Rio Grande do Norte, o Bahia, o Santa Cruz e o Palmeiras. Essas são algumas das curiosidades sobre as participações do Atlético na Copa do Brasil. Para saber mais, acesse futeboldegoiás.com.br. Não se esqueça, hein? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. É o canal e ative as notificações. É o canal e ative as notificações.